Ela não manda Ela desfila Ela é dog Capa de revista Ela é mais mais Ela arrasa no look Tira foto no espelho Pra postar no Facebook Aí DJ, deixa ela passar Ela é dog, meu irmão Ela não manda Ela desfila Ela é dog Capa de revista Ela é mais mais Ela arrasa no look Tira foto no espelho Pra postar no Facebook Ela não manda Ela desfila Ela é dog Capa de revista Ela é mais mais E arrasa no look Tira foto no espelho Pra postar no Facebook Onde ela chega Ela rouba a cena Deixa os moleques babando Na boca do bico Arruma o xixi e o povo xingando Maladeira de ofício Não gosta de compromisso Quem canta com seu jeitinho Ela não é de ninguém Mas é chegada no muncinho Quando chega no baile Ela é a nação Desconsola nação Puta um poção De vestido coladinho Ela desce até o chão Simbora Onde ela chega Ela rouba a cena Deixa os moleques babando Na boca do bico Arruma o xixi e o povo xingando Maladeira de ofício Não gosta de compromisso Quem canta com seu jeitinho Ela não é de ninguém Mas é chegada no muncinho Quando chega no baile Ela é a nação Desconsola nação Puta um poção De vestido coladinho Ela desce até o chão Ela não anda Ela descila Ela é top Capa de revista Ela é mais mais Ela arrasa no look Tira foto no espelho Pra postar no Facebook Ela não anda Ela desfila Ela é top E é capa de revista Ela é mais mais E arrasa no look Tira foto no espelho Pra postar no Facebook Simbora E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Alô, mamãe! É hoje que eu chego amanhã! Aqui tá bom demais! Vixe, hoje eu nem quero ver Essa história eu conheço, sei o que vai acontecer Uma, duas, todo mundo já tá bem E depois de três, ninguém é de ninguém Oh, mãe! Tô na balada! Você não é culpa, eu tô sendo bem cuidado pela mulherada Oh, mãe! Relaxa aí! Se você soubesse da verdade, da metade do que eu já bebi Vixe, hoje eu nem quero ver Essa história eu conheço, sei o que vai acontecer Uma, duas, todo mundo já tá bem E depois de três, ninguém é de ninguém Oh, mãe! Tô na balada! Não se preocupe, eu tô sendo bem cuidado pela mulherada Oh, mãe! Relaxa aí! Se você soubesse da verdade, da metade do que eu já bebi Vixe, hoje eu nem quero ver Essa história eu conheço, sei o que vai acontecer Uma, duas, todo mundo já tá bem E depois de três, ninguém é de ninguém Oh, mãe! Tô na balada! Não se preocupe, eu tô sendo bem cuidado pela mulherada Oh, mãe! Relaxa aí! Se você soubesse da verdade, da metade do que eu já bebi Vixe, hoje eu nem quero ver Essa história eu conheço, sei o que vai acontecer Uma, duas, todo mundo já tá bem E depois de três, ninguém é de ninguém Oh, mãe! Tô na balada! Não se preocupe, eu tô sendo bem cuidado pela mulherada Oh, mãe! Relaxa aí! Se você soubesse da verdade, da metade do que eu já bebi